Música 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 E aí 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 Mas tem boa notícia. O защitador Ivan Prouvaro foi derrubado na 40 milhões de milionais por 6 anos! E também, открывam os treinamentos de lagoas agora o time de treinamento. O time de treinamento já começou! O cara de Alex Znorog! O treinador entrou em uma situação mas depois da última conferência ele foi derrubado. Depois de matcha com AvanGuard, muitos показaram que Oleg Znorog peredraziu ao Boba Hartley, que o canadista muito falha e sabão caçou головой em taktos de riqueza. Em primeiros dias na isso ninguém não обратou atenção, mas depois de repórteres ver o vídeo внимando e увидiu o bacalhão. É claro, isso foi uma novidade em отдельo, depois discutiu. Depois de matcha com Riga, o Znoroga снова perguntou sobre o episódio, mas o assunto gusso se preparou com a chalmagem. Essa é a formularia que o jornalismo é muito maior do que a novidade do jornalismo do jornalismo do jornalismo do jornalismo do jornalismo do jornalismo do jornalismo. O jornalismo do 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 jornal Às vezes, às vezes, взгляд. Para já se acostumarmos ao novo. Chudit e tracter, que nem se tornou na duas técnicas porajinhas, por causa do que não queria ir em Cidade. Estou construindo um circo, eles voltaram para o Vladivostok e morreram em um ótimo hotel, porque todos os carrosos e descanso. E eles são vindo. Em breve, nós vamos ver a sua vida de Evgenia Kuznecóva. Dão ele uma desqualsificação ou não. Próximo noite ele conversou com o governo da liga e o resultado ainda não foi realizado. A vim da liga deslizou Léonid Tambev. Sarra Arca rastorou o contrato com o son do treinador, Kyril Tombev, mas com o velho do seu pai, não aconteceu. Além disso, ainda não foi um foteiro. E, depois de começar a temporada, a команda não se desculpa de cinco jogadores. Ayr Stahl получou o apoio da equipamento de avanagem. em Ižewsk отправился Alexandre Eremçuk, mas ele não derrubou por volta por 14 minutos à frente contra o Ural. E a terceira. Em Havarovski заявили, que eles não deveriam mudar Alexandre Gulaçov depois de 5 gols na starte do campeonato. Isso foi uma decisão. Agora que alguém vai comprar os inimigos. Até a próxima. Tchau.